Música Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o fim da temporada 2016 do nosso LOLzinho É isso mesmo, todo mundo sabe que no começo dessa semana a temporada acabou As rankings fecharam, se você subiu, subiu, se você não subiu, se deu muito mal Eu tenho certeza que muitos de vocês deixaram pra subir aí na última hora, no último segundo, no último dia Ficaram, ah, tranquilo, eu consigo fazer minha MD5 lá, faltando duas, três horas pra fechar E conseguir os pontos pra ficar ouro, pra pegar a skin, etc, etc Mas a gente sabe que às vezes a sorte não ajuda muito O destino tá lá pra falar assim, não meu amigo, você não vai subir E comigo não foi muito diferente do que aconteceu com vocês No ano passado eu passei por uma situação muito parecida com essa O cabeção aqui foi deixar tudo pra última hora, pro último segundo, achando que tava tranquilo E acabei não conseguindo, vou explicar pra vocês um pouco do que aconteceu Eu, faltando, sei lá, uns três, quatro meses pra acabar a skin, eu caí pro Platina 2 Eu tava diamante 3 e eu caí pro Platina 2 Eu dei ideia do que eu perdi aí, né, beleza Fui afundando, fui afundando, fui caindo, fui caindo E aí, meio que, sabe quando você perde aquela vontade Você joga duas, três partidas por dia, não joga muita coisa Aí consegue duas vitórias e uma derrota, ou duas derrotas e uma vitória e tal Fui deixando pra última hora, fui deixando pra última hora, fui deixando pra última hora Faltando um dia pra acabar a skin, eu falei Vou try hardak, eu vou jogar, vou jogar muito e vou sair do Platina 2 E vou voltar pro meu querido diamante Mas, mas, já sabe que pelo jeito não deu certo, né Seguinte, eu acordei bem cedo pra começar a jogar E comecei, vamos lá, Platina 2, 0 pontos, ganhar a partida Na época eu tava ganhando pouquíssimos pontos porque eu tava com o MMR muito baixo Então eu ganhava, sei lá, 12, 13 pontos por jogo Eu caí do diamante 3, Platina 2, então tava afundado Aí ganhei uma partida, ganhei outra, ganhei outra, ganhei outra, ganhei outra Fui tendo uma win streak, fui ganhando Fui ganhando uma atrás da outra, como eu tava falando E, meu, eu fiquei surpreso, porque eu nunca tive tanta sorte assim pra ganhar as coisas Eu nunca ganhei nada, na real, na minha vida Mas eu nunca tive tanta sorte, no jogo principalmente, pra ganhar muitas partidas seguidas Aí peguei e passei pro Platina 1 Se não me engano, eu venci 7 jogos E aí mais os dois, eu me dei, tipo, 9 jogos do Platina 2 Porque eu tava ganhando pouquíssimos pontos Eu não lembro se foi realmente tudo isso E eram, tipo, 9 vitórias seguidas Eu falei, quê? É, tá certo, isso é de verdade, mas até aí, beleza E fui, fui, continuei, continuei, continuei jogando Platina 1, comecei a pegar muitos pontos, muitos pontos, muitos pontos E eu tinha, se não me engano, 15 vitórias seguidas Eu entrei na melhor de 5 Faltando 4 horas pra acabar a temporada Beleza? Faltavam 4 horas Na melhor de 5 eu tenho que ganhar no mínimo 3 partidas Pra voltar pro diamante Peguei, fui tomar aquela aguinha Fui respirar um pouquinho Falei, bora, não tinha tempo pra perder Entrei na primeira partida Eu lembro que foi um jogo muito difícil Eu fui de Tristana Venci, 1 barra 0 Falei, bora pro próximo Comecei o próximo jogo Foi difícil também E eu fui de Tristana de novo Eu trabalhardei muito de Tristana durante essa série aí 2 barra 0 Gente, faltava um jogo Faltava o que? 2 horas e meia 2 horas e 40 Pra terminar a temporada E eu ia pegar o diamante Tava tudo dando certo Eu tava feliz Eu tava com muita sorte Muita, muita sorte Mas aí, né Veio o destino Veio o League of Legends Já me deu aquele choque de realidade Aquele tapa na fuça Falou assim Não vai ser tão fácil assim Fui jogar a terceira partida Peguei o AFK Perdi 2 barra 1 Fui jogar a quarta partida Peguei dois caras trolando Por quê? Ah, é fim de temporada Não vale mais nada Eu já peguei o elo que eu conseguia Certeza que você passou isso Durante essa temporada Mas a temporada passada Que é o que eu estou contando Também teve isso Fim de temporada, né 2 barra 2 Faltava 40 minutos Eu fui jogar a minha última partida Peguei um troll no meu time Ele começou a se matar propositalmente E 2 barra 3 A temporada acabou E eu fiquei platina 1 Na temporada de 2015 Pra 2016 Então Eu quero passar essa experiência pra vocês Porque Não são só vocês que tem azar Eu também tenho muito azar Não só, né No League of Legends Como participar daquelas promoções De Facebook De Twitter E etc Compartilha isso Ganha um cupom Ganha aquilo Eu nunca ganhei nada Nunca, nunca Cheguei perto De ganhar alguma coisa Desse nível E tudo mais Mas é isso Fazer o que Às vezes você não ganha Mas A oportunidade está sempre aí Bater da sua porta E claro Você pode participar De muitas promoções Falando em promoções Já quero linkar aqui Com outro assunto muito legal Que é o do Team NVIDIA É isso mesmo Muitos eu sei que já conhecem O Team NVIDIA E outros não Team NVIDIA Que é feito aí Pela NVIDIA Que tenho certeza Que todo mundo conhece E temos aí Quatro participantes Por enquanto Do Team NVIDIA Eu, o Toboco O Silvio Santos do CS E a Icane Do WoW Girls Nós quatro Fazemos parte do Team NVIDIA E semanalmente Nós fazemos streams Do Team NVIDIA Terça, quarta e quinta Da terça Às duas horas É o Toboco Quarta às duas horas Sou eu Às dezoito horas É a Icane E quinta Às oito horas da noite O Silvio Santos Do CS E eu vou falar um pouco Da minha stream Do Team NVIDIA Não só da minha Mas um pouco da do Toboco Também Que Como eu nunca ganhei nada Eu sempre participei de tudo E tudo mais E sempre tive muito azar Em promoções Como você deve estar assistindo O vídeo E deve estar falando Ah, eu também sempre tive azar Tinha Então Eu quero ajudar vocês A perder esse azar A ter sorte Todas as minhas streams Do Team NVIDIA Quarta-feira Às duas horas da tarde Serão sorteados Brindes RPs Mousepad Camisetas Tudo, tudo, tudo Eu vou tentar sortear Para vocês Durante as streams Do Team NVIDIA Então Toda semana Quarta-feira Às duas horas Vai ter sorteio Vai ser RP Vai ser brinde Vai ser kit de jogo Qualquer coisa que eu conseguir Eu vou fazer Muitos sorteios Muitas promoções Nessas quartas-feiras Do Team NVIDIA O Toboco Meu Carabigo Toboco Que faz stream de terça Às duas horas Também faz muito sorteio De RP E etc Então imagina que Terça e quarta Você tem muitas chances De ganhar Só assistindo As transmissões Do Team NVIDIA Acho que Dá para você Pelo menos Dar um chute No seu azar E participar Claro Do Team NVIDIA Além de ganhar Uns brindes legais Que eu e o Toboco Vamos estar dando Para vocês Beleza galera Então não se esqueçam Do Team NVIDIA Toda quarta Às duas da tarde Será a minha stream Eu vou deixar Na descrição O link Dos quatro participantes Do Team NVIDIA Com o horário E as transmissões Deles Caso vocês Queiram Acompanhar Beleza galera Então a gente se vê Toda quarta Na minha stream Às duas horas Da tarde Muito obrigado Por terem assistido Esse vídeo Espero que você Tenha gostado Conte Se você teve Alguma situação Igual a minha Durante 2015 Ou até mesmo No final Dessa temporada Conta aí nos comentários Deixa aí para a galera Também conversar Com você E dar um pouco De risada Da sua situação Por exemplo Eu tenho duas situações Ainda mais engraçadas O melão Aconteceu a mesma coisa Com ele Durante essa temporada Ele não pegou diamante Faltando os 30 minutos Ele perdeu a MD5 E o Teusma Para quem conhece Caiu da fila do desafiante No último minuto E perdeu a jaqueta Ou seja Acontece situações Engraçadas aí Com todo mundo Então deixa aí Nos comentários também Beleza galera Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo Não se esqueça De deixar o seu like Se inscreve aí no canal Que eu estou voltando No canal agora Fazendo bastante conteúdo Para vocês E a gente se vê na próxima Fui